Depois de Leopoldino é desse jeito, olha Só assim, olha Esquerda Olha Vai, vai, segura a garrafa d'água Garrafa d'água, vai, segura Agora a direita Aqui vamos, a direita Agora, olha Agora a direita, de novo, olha Adianta uma viagem dessa Olha Agora a esquerda, olha Como é que adianta uma viagem dessa? Aí não, então Adianta é difícil Esquerda, olha Vamos entrando, vamos entrando Vamos, vamos Vamos Agora a direita E vamos que vamos, olha Direita agora, olha Olha, segura Acelera Bora Agora Agora a esquerda, de novo, olha Agora pegou uma retinha aqui, olha Mas até eu, tá aqui, olha Já a direita, olha Aqui é o posto, olha Olha o borrão lá em cima, olha Agora uma fechada, a direita, olha A bicha aí, essa é fechada, olha A viagem dessa, olha Só demos 680 km hoje, olha Quase via toda assim, olha Olha, esquerda E vai que vai Adianta Olha Aqui é o bicho vazio Direita de novo, olha Essa é a famosa 116, olha Olha, direita de novo, olha Eita, coaiada Aqui é o bicho vazio Olha, adianta Aqui de 85 Olha, direita Direita de novo Olha, meu Deus do céu Uns 80, 90 km assim, olha Parece que caiu de um corda de fórmula 1, olha Agora esquerda, de novo, olha Imagina, 80, 90 km desse jeito Chega aí, tá com o pescoço doendo de noite Esse bicho tá ligado pra direita, esquerda Direita, esquerda, direita, esquerda Ota Os morral lá em cima, olha Os morral aí, olha Olha, olha Agora eu vou vir pra 90 agora Olha, olha Esquerda de novo, olha Olha, olha, olha Aqui vamos Direita de novo agora Ei, meu Deus do céu Vamos embora Vencendo lá pra cima Desculpa, no Rio Grande do Sul Tem mais serra Tem mais serra aqui Vai embora Direita Direita Encontrou a direita Rolta a direita E ele já está ficando Capitano Tá parado Mais Entendi, entendi Olha, coprinha É, mas é assim mesmo Entendeu? Você tem que fazer Que nem você Doze horas e pronto Se saísse oito horas Vai dar sete e nove da noite Que aí tirava uma hora De descanso, né Uma hora de descanso E pronto, né E até nove da noite Adiantava pra caramba Porque a hora da noite Você tá ligado Que vai adiantar pra caramba, né Olha, mais Agora descendo Olha, olha Olha, olha 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 Só descendo E cento e dezesseis Cheia de curva Rapaz Do céu Praço esquerdo Já do lado Do esquerdo Aqui do lado Baixo do ano Já de tanto Virar Curra 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 pra direita Curra pra esquerda Curra pra direita Curra pra esquerda E vamos que vamos Vamos que vamos Rapaz Rapaz Vamos lá Vamos lá Mais curva Mais curva Lá vem curva É um em cima Da outra Mas vamos que vamos Esquerra Pra outra Pra direita Vamos que vamos Tá no rojãozinho De noventa Aqui Vai embora Vai que vai Vai na frente Ali um cargueirozinho Carregado Vamos deixar ele Melhorar um pouco Pra gente ultrapassar ele Se tem uma terceira faixa Que aqui é cheio de terceira faixa Ainda bem Tem essa vantagem Muita terceira faixa E a gente ajuda muito Né A gente na viagem Vamos lá Vamos ver Quanto tem uma terceira faixa Aí Deixa eu ver Já está ali Já Placa de uma livre Não tem não Não tem a terceira faixa Não Vamos que vamos Itamelecova Itamelecova Só tem café Um lado Café Pra outro Ali Curiá 105 Leopoldina 165 Petróclix 342 Mas não vai passar Por Petróclix Não Não Aqui direto 116 É o lugar do café Aqui Vamos que vamos Vamos que vamos E ali o passeio Me chama no rádio Pra ver se dá pra ir É assim a facilidade Mandar com o rádio Fechizado de amador É bom caso disso Chamou Se for Vai Se não vai Já era Aí vem que não dá Vai Boa Deu Pode ir Nós está indo Vamos Agora nós vai É tal história Mas hoje Trapo nem o horário Pedir desculpas Aí Companheiro Adijan Sousa Campeonisco De audiência Está chegando Pra fazer a festa No seu rádio E se a divina providência Nos permitir Amanhã Logo depois Do meu dia Após a comunicação Do Luciano Oliveira Nós voltaremos A nos reencontrar Pelos caminhos Entrou a programação Da rádio Itabaiana